Em nome dos caciques Guarani e Caioá de Mato Grosso do Sul, em nome das crianças que estão morrendo, que morrem todos os dias em Mato Grosso do Sul, eu saluto a todos. Gostaria de dizer para vocês, a violência dos direitos que nós estamos no Mato Grosso do Sul, o problema, a situação miserável que nós estamos passando, quando nós falamos, vocês não têm ideia do que realmente nós estamos passando. Imagine seu filho, sua filha, de um ano, de dois anos, passar dois, três dias, sem uma alimentação adequada, durante dias, imagine, você tomando água suja, misturado com agrotóxico, todos os dias, você gostaria de passar isso? Você gostaria que sua criança passasse isso? Eu acredito que não. Nós também não. Nós estamos cansados, esgotados de ser maltratados em nossa própria casa. O que nós estamos pedindo para o governo brasileiro não é uma coisa impossível, é uma coisa de direito nosso. É uma coisa de direito nosso. Nós estamos pedindo a demarcação da nossa terra. para que possamos ter um mínimo de esperança. Para que nós possamos ter um mínimo de esperança. E esperamos que os amigos que os amigos franceses nos apoiam nessa causa. Porque no Brasil todas as portas foram fechadas. Todas as portas foram fechadas. Os nossos perseguidores aqueles que destruem as nossas florestas que envenenam os nossos rios são os mesmos que estão no Congresso aprovando leis contra nós indígenas. São os mesmos que querem tirar o nosso direito da Constituição Federal. Lá na Constituição Federal está escrito é assegurado o nosso direito. E são assurados. Nos droits são assurados. Mas isso é só no papel. Mas isso é só no papel. Esperamos com a sua ajuda com a sua ajuda muda esse quadro. Nós possamos que com a sua ajuda possamos escrever uma nova história do povo Guaraní Caioá. E não mais violência sem violência agressão agressão. Morte. Isso já basta para nós. Isso já basta para nós. Nós queremos viver. Nós queremos viver. Viver em paz. Viver em paz. Pelo menos dormir sabendo que amanhã nós vamos acordar. não dormir com medo não dormir com medo e se réveiller com medo viver escondido do mundo que se diz ocidental mas que não respeita o seu próximo não tem amor pelo seu semelhante não tem amor pela sua terra mãe que destrói a mãe terra de todas as formas. E hoje eu digo vocês estão conhecendo a nossa história. Vocês estão sabendo o que está passando conosco e quero fazer uma pergunta vocês vão ficar de braços cruzados vocês vão ficar inertes ao que está acontecendo conosco ou vão abraçar essa causa conosco e é isso que nós esperamos de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado.